Hoje estamos aqui em frente à pousada Agualões, que é uma pousada, mas eles possuem também um posto de água mineral. E aqui tem uma fonte para você poder usar. E agora a gente vai seguir viagem. Nós estamos em Irineópolis e vamos seguir viagem rumo a Canoinhas. Vamos conhecer Canoinhas com a gente? Bora lá então. Oi Claudinha, vamos seguir viagem para Canoinhas? Vamos. Vamos lá, vamos lá. Bora seguir viagem para Canoinhas. Vamos parar para almoçar então. Paramos aqui próxima polícia rodoviária aqui de Canoinhas. Nós aqui almoçando no Saporetou do Canoinhas. O pessoal trazendo a comida aí. Já almoçamos e vamos ver a próxima viagem. Vamos lá. 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 been vindos a Canoinha Santa Catarina. Um pouco da história de Canoinhas. pelo professor Fernando Tocarci. Muito antes da colonização do território de Canoinhas, incursões bandeirantes vasculharam a região conhecida como do Sertão de Curitiba. A partir de 1768, expedições desceram os rios Iguaçu e Negro, palmilhando também os afluentes Canoinhas, Paciência e Timbó. A construção da Estrada da Mata, elo entre o Rio Grande do Sul e São Paulo, para transporte de gado, teria uma importância para a ocupação do território de Canoinhas. Nele, os colonizadores encontraram os índios que o habitavam. Eram os Xoclém. Os Xoclém foram implacavelmente perseguidos pelos colonizadores, que neles tinham apenas um inimigo e um empecilho na conquista territorial. Quando os primeiros homens brancos vagaram pelo Sertão, encontraram o Rio Canoinhas, com o nome indígena Itapeba. O que quer dizer pedra rasa ou cachoeira baixa. Mais tarde, outros exploradores localizaram o mesmo rio com o topônimo hispano-indígena Canoges Mirim, que literalmente significa Canoas Pequeno. Do Canoges Mirim é que provém o nome Canoinhas, denominação que prevaleceu e que depois originou o povoado do mesmo nome. Pelo menos três décadas antes da constituição do núcleo urbano, o que se deu por volta de 1888, o rio e as terras de seu vale já eram conhecidas como Canoinhas. Essa é uma versão mais provável a respeito da origem das Canoinhas. E aí, queridos amigos do Galileu, estamos aqui, Claudinha. Vamos agora dar uma caminhadinha por Canoinhas, conhecer um pouco a nossa cidade de Canoinhas, mostrar para vocês aí. Aqui é uma avenida. A gente vai atravessar aqui, o tamanho da Catedral de Canoinhas. Aqui na frente temos uma prazinha. É a Catedral de Canoinhas. Canoinhas tem esse nome porque os precursores da colonização local chegaram por via fluvial, usando pequenas embarcações, as Canoinhas. Naquele tempo, porém, o meio predominante de transporte era o de tropas. Em geral, as canoas eram usadas para viagens de pequeno percurso. Esparços, tropeiros gaúchos e paulistas, além de razoável número de ervateiros paranaenses, habitavam o interior de Canoinhas. Quando, em 1888, egresso de São Bento do Sul, Santa Catarina, o agricultor Francisco de Paula Pereira instalou-se à beira do Canoinhas, perto da foz do rio Água Verde. Ele é considerado o fundador do povoado de Canoinhas, que logo em seguida passou a ser conhecido como Santa Cruz de Canoinhas. Foi na condição de Santa Cruz de Canoinhas que, em 1902, foi elevado ao Distrito Judiciário de Curitibanos, embora se encontrasse em área contestada pelo Paraná e Santa Catarina, que disputavam a posse do território. A erva mate e depois a madeira eram sustentáculos da incipiente economia local. Os interesses pelo domínio do território levaram ao governo catarinense à criação do município de Santa Cruz de Canoinhas, o que ocorreu em 12 de setembro de 1911, através da Lei 917. Entre 1912 e 1916, gerada por fatores sociais, políticos, econômicos e misciâne, eclodiam na região da Guerra do Contestado. O município de Canoinhas foi envolvida no conflito, principalmente em 1914 e 1915, quando várias vezes a vila e povoados do interior foram atacadas pelos revoltosos. Depois desse período bélico, Canoinhas alcançou uma fase de grande desenvolvimento, enquanto o município teve sua economia reativada pelo extrativismo vegetal da erva mate e da madeira. Esse ciclo durou até meados de 1930, quando a economia erva mateira entrou em franca decadência. Vamos lá na pracinha ali na frente. Essa é a pracinha de Canoinhas. Vamos visitar. Oi, todinha. Casa do artesanato. Ali tem um pergolado, o pessoal saiu. Nós temos um parque infantil, tocavam músicas, coretã. O terceiro pavimento é um, dois, esse é o terceiro. Vamos fazer mais uma escadinha aqui. Umas pombinhas. E aqui tem um monumento de concreto, representando uma pinha de pinhão e uma cunha. Tem ciclovia, pode. É o pé, né? Setéis mais antigos de dia 10 de janeiro de 1927, a fundação do seu telé. A escola Santa Cruz, bonita pintura. Aqui é o Pouso da Polícia Militar, Rodoviária. Aqui é a SIDASC, Canoinhas. Aqui é o maior brantinho, 1900 de reclado esse prédio, acho que é o prédio aqui. Olha o ventinho. Rapaz. Ih, o inverno chegou a florzinha. Sai cheio o inverno e a florzinha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que é mais pra baixo, né? Olha ali. De que ano é a fundação da igreja aqui? 21, agora 1º de maio, vamos pra 100 anos. 1921. Estamos aqui, meus amigos caroneiros, camarimim que vai abrir as portas da igreja evangélica luterana pra gente poder dar uma olhadinha e mostrar pra vocês. Que não pode vir a Canoinhas, vão conhecer pelo menos. Antes ainda, em 1923, em pleno período áureo de sua economia, o nome de Santa Cruz de Canoinhas foi alterada para Ouro Verde, numa alusão à principal riqueza do município. Porém, divergências políticas e religiosas locais determinaram que em 1930 esse nome fosse substituído e o município passou a denominação de Canoinhas, como era conhecido anteriormente. Por relações históricas, Canoinhas sempre teve íntima ligação com o Paraná e dele origina a maioria da colonização do município. Desde as primeiras incursões ao território desconhecido. Nessa época é que afluíram caboclos paulistas descendentes de portugueses e espanhóis. Foi apenas ao final do século XIX e no início do século XX que vieram imigrantes europeus, sobretudo poloneses, ucranianos e alemães. geralmente migrados do Paraná. Os primeiros anos do século XX também marcaram a chegada de sírios-libaneses e alguns italianos. Essas correntes migratórias decolonizaram Canoinhas, dando-lhe feições de multiplicidade étnica. Isso, o salão da comunidade ali embaixo, essa igreja, essa casa antiga. E local para o outro, né? Totalmente. É tudo da igreja, sim. A escola também é luterã. O galileu está aqui. Depois vamos procurar um lugarzinho mais pra cima. Mas no projeto tá tranquilo, né, Claudinha? Aí, amigas do galileu, bom dia. Bom dia, Claudinha. Bom dia. Fazendo nosso almoço, Claudinha? Bom. Olha, pessoal, a gente amanheceu o dia hoje aqui. Estamos em Canoinhas. Esse é o nosso jardim, ó. Estamos aqui na Avenida. Próximo, a Igreja Matriz, no centro de Canoinhas, Santa Catarina. Foi bem tranquilo a noite aqui. Aqui não é a área azul que pode estacionar. Mostrar pra vocês a estação ferroviária que está em reforma. Talvez a gente consiga ver alguma coisa. Algumas casas antigas da cidade. A gente dá uma mais uma circulada pela city aí. Aqui é a estação ferroviária de Marcelo de Fins, em Canoinhas. Está sendo restaurada. Está tudo fechado. Mas dá pra ter uma noção. Se é tudo restaurado, tudo revitalizado. Essa é a Praça da Cuia. Aqui em Canoinhas. Aqui a nossa esquerda tem um monumento, uma pirâmide. Esse monumento é de 19... Um belisco, pequeno belisco, no centro da praça. Estão cortando algumas árvores devido à sombra, né? Muita sombra. O perigo das mesmas caírem, né? Essa é a Praça da Cuia. Aqui de Canoinhas, Santa Catarina. Aqui ao centro temos um parque infantil. Com piso emborrachado, para as crianças se machucarem. Tem um local para o pessoal sentar aqui. Descansar, aberto. Tem banheiros químicos aqui. E aqui o pessoal vem fazer o seu lanche. Descansar. Agora vamos dar mais uma circulada pela praça e mostrar para vocês aí. O prefeito Alinor Vieira Cork, de 1946. Talvez o primeiro prefeito da cidade de Canoinhas. Uma coisa que a gente achou assim, precisa um pouco mais de cuidado. Se der muita folha no chão, não estou sendo limpado. Poucos feirantes que expõem seus produtos. Ali temos a Paradônios, do outro lado. E aqui temos a Praça da Cuia. Mais lenda de eletrônicas. Futebol de salão e basquete. Bastante arborizado, uma praça grande. Pega uma quadra inteira. Estamos em Canoinhas, Santa Catarina. Agora vamos seguir até o Galileu. E o Galileu está aqui, pessoal. Aguardando a nossa chegada aqui. Esperamos que tenham gostado do passeio com a gente pela City aí. Vamos conhecer Canoinhas. Pessoal. Oi, Claudinha. Oi. A Claudinha disse agora que não é o almoço. Tu não vai lá no computador. Vai esperar um pouquinho. Tu vai fazer força. Falei, como fazer força? Olha o que ela fez aqui, gente, enquanto eu estava filmando lá pra vocês na estação ferroviária. A Claudinha fez pé de molê com leite condensado, Claudinha. Claro. Então agora ficou a minha tarefa de tentar tirar da forma. Porque segundo ela... Tá difícil. Tá difícil. Ela passou óleo, mas não tá soltando. Mas eu vou tentar fazer uma forcinha aí. Vamos ver se vocês podem me acompanhar aqui. Pra fazer força aqui, pessoal. Não, muito grandão. Vou montar o escala. Porque tá pequenininho. Só vou só desenhando aqui. Olha aqui, pessoal. As pés de moleque da Claudinha, ó. Pés de moleque de leite condensado. Isso aí, pessoal. Receita no galileu motorme da Claudinha. Direto aqui, né, Claudinha? Diretamente. Diretamente e constitucionalmente. Canoinhas, Santa Catarina. Vamos até a casa do nosso amigo pegar uma água aí. E depois a gente vai seguir viagem. Então, nossos amigos Rui e Ascetene. Estão motormeiros ali, o motorme deles ali. O Macanudo. O Macanudo. Eles estavam logo cedo lá no Galileu. Nós conversamos um pouco. Ele falou, você tem que vir lá em casa, lá pra conhecer umas realidades que nós temos. Saiu Puma DKV. Foi o primeiro Puma. A história dos Pumas. GT DKV. E isso aí é o único em Santa Catarina, né? Ele tem motor de DKV. DKV, a origem é alemã. Restões, três cilindros, três platinados lá embaixo. Olha, pessoal. Muito bom, Sr. Rui. Inconfundível, Sr. Rui, né, Sr. Rui? Esse Puma é 67 e esse aqui é 64. Cara, aqui tem 53 anos. Nossa, e esse aqui? Esse é 64. Esse aqui é o último dos DKVs que saiu com porta ao contrário. E olha, gente, olha a beleza desse cara. Olha que bonito. O equipamento era outra coisa, né? Puxa vida, hein? Ah, ali o filme. Cara de luxo da época, né? Eu tava de luxo. Obrigado pela oportunidade de nos mostrar, Sr. Rui. E a gente vai se encontrar por aí, só passar a pandemia, né? Perfeito. A gente vai viajar por aí com esse Brasilzão, né? E agora vamos pegar uma água, né? Sabe que o motorhome sem água não funciona, né? Vamos pegar um pouco de água de canoinhas também. É bom levar um pouco de água de cada lado, né? E aí Oi! Oi! Linda, linda, linda! O artista é bom, né? Muito prazer conhecer vocês. Fique com Deus, tá? Que a gente se converse por aí. Deixa eu ir, fala bem. Obrigado. Vai seguir viagem, pois, rumo à Mafra. Vão conhecer Mafra com a gente? Valeu, pessoal. Gratidão por estar com a gente aí. Um abração. Fique com Deus.